Isso aí pessoal, vou mostrar para vocês aqui algumas das ferramentas necessárias para a manutenção da LEFT. Então, importantíssimo óculos de proteção, luva nitrílica, que é uma luva resistente a óleo, seringa RockShox para sangria da trava, bomba de suspensão, chaves 10, 11, 13 milímetros, Park Tool BBT9, ferramenta Castelo, Allen de 2 milímetros, ferramenta Park Tool aqui ó, SPA 2, para a gente desmontar o damper, chave Philips, um instrumento aqui ó, de dentista para fazer a remoção dos orins, saca-válvula, eu tenho aqui dois modelos de canivete Allen, o azul ele é milímetros e o preto é de polegadas, tem um parafuso embaixo da trava que ele oxida e às vezes a gente precisa usar a polegada, então essas duas opções. Soquete de 36 milímetros, soquete BT69, soquete de 24 milímetros, os clamps de meia e de 16, são esses dois. Eu uso aqui um adaptador de meia para 3 oitavos para utilizar essa peça. Bullet de 16 e de meia, para colocar o fechamento do damper, que ele utiliza uma gacheta para não danificar a gacheta. A ferramenta aqui também para left 2.0, para remover o damper, um cabo de força de 3 oitavos. Esse é uma ferramenta para quando tem trava hidráulica, então para acionar o damper. Aqui é um parafuso de rosca M6, para remover o redutor da câmara de ar da left. Tenho aqui esse tubo, é um tubo de PVC para fazer a limpeza interna e não arranhar a parte onde fica a vedação do ar. Temos aqui o torquímetro de 12 a 14 N para torques pequenos da left e também o torquímetro maior, 6.2 da Park Tool, para torquear o damper, que é um torque de 27 N. Chave de catraca reversível. Temos aqui um trava roscas de alto torque. Graxa slick óleo. Óleo Motul, 2,5W para trava, 10W para o damper, 100% sintético. Temos o óleo para lubrificação dos rolamentos 20W, Motul. Álcool isopropílico para fazer a limpeza das partes. Kits de reparo, é importantíssimo fazer a substituição dos reparos. Esse suporte para prender o garfo, para fazer as manutenções. Então é isso aí galera, isso é um pouco aí que precisa para fazer a manutenção dos garfos left. Não se esqueçam, segurança em primeiro lugar, óculos, luvas. Deixem seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.